Ele já avalia que só viu, manda Vamos lá Oi Eu ontem tive Tanta sorte A manzada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase leva o fim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Quase leva o fim Andava com a velocidade Pra superar a saudade Andava junto de mim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Esta saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que está ferrado Que não se deve morrer por amor Do meu jardim Isso é um salmão